Pepe fumou por mais de 30 anos, o que acarretou uma doença grave no pulmão, que ele só descobriu em 2002. Não é uma falta de ar, é o contrário. É um excesso de ar. Eu fico empapuçado de ar e não tenho força pra jogar o ar pra fora. Isso. Não tenho força pra isso. Eu pra tomar banho, eu me lavo de um lado, descanso, lavo o outro, pra enxugar a mesma coisa. Enxugo de um lado, enxugo de outro. E isso tudo, e tomou muita medicação. Uma delas me faz tremer, a outra tira a minha memória. Isso tudo pra eu não entrar em crise. Na crise, eu não consigo andar daqui até ali. É verdade que você chegou, Pepe, e tem usado, de vez em quando, até ponto eletrônico? Eu uso sempre. Pra poder te ajudar com essa questão da memória? Eu uso sempre ponto eletrônico. Aliás, graças a Deus, eu me dei bem com ponto eletrônico. Não quero outra vida pescando no Rio de Jairaré. Só quero ponto eletrônico aqui, me dizendo tudo. Não preciso mais decorar. Não preciso mais decorar. Não preciso mais decorar. Não preciso mais decorar.